DJ JB Mix, é o melhor que tá tendo hein porra Homem quer homem não bate mulher, quem bate mulher é um Zé Mané Safado pilanta chapéu atolado, e moscão na favela é pescoço pra baixo Acha bonito bater na esposa, emocionado deve tá de touca Eu não passo pano pra falso panzinho, agindo eu, cê corre perigo E se ela peca pode dar fuga nela, pega a tenera e parte pro Mandela Não age em cima do erro dela, fato não ser tiradão de comédia Nesse mundão são vários vacilão, que oprimem a esposa numa emoção Esses aí tão sendo vigiados, e vão ser cobrados um bando de cuzão Vão ser cobrados um bando de cuzão, e vão ser cobrados um bando de cuzão Homem quer homem não bate mulher, quem bate mulher é um Zé Mané Safado pilanta chapéu atolado, e moscão na favela é pescoço pra baixo Acha bonito bater na esposa, emocionado deve tá de touca Eu não passo pano pra falso panzinho, agindo eu, cê corre perigo E se ela peca pode dar fuga nela, pega a tenera e parte pro Mandela Não age em cima do erro dela, fato não ser tiradão de comédia Nesse mundão são vários vacilão, que oprimem a esposa numa emoção Esses aí tão sendo vigiados, e vão ser cobrados um bando de cuzão Vão ser cobrados um bando de cuzão, e vão ser cobrados um bando de cuzão DJ Rockentes pulled out às vezes DJ Plus Vemix, é o melhor que tá tendo hein, pô É o melhor que tá tendo hein, pô DJ Tonemigues Peário DJ Tonemigues Peário DJ Tonemigues Peário DJ друзe J — Je footprintere